Olá galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Vou estar demonstrando este produto, que é um fotossokete microcontrolado. Este fotossokete, ele nada mais é do que um soquete com base E27 embaixo, o qual você possa conectar uma lâmpada, e a base de cima, na qual você possa conectar em algum soquete de lâmpada. Pode ser qualquer soquete com base E27. Com este produto, você pode ligar e desligar lâmpadas automaticamente, de acordo com a luminosidade. Isso é ideal para o controle de iluminação de pátios, varandas, jardins, portarias, hall de entrada e sacadas, com economia de energia e segurança. O que diferencia este produto é que ele tem um temporizador. Como vocês podem ver na imagem, para configurar este produto, temos as opções selecionáveis através de um trimpote, o qual você pode regular usando uma chave de fenda ou a ponta de uma faca de serra. Temos as opções alto, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas e random. A função alto, ele funciona como um sensor comum. Isso é, durante o dia ele fica apagado, à noite ele acende a lâmpada, tornando-o apagá-la ao amanhecer o dia. Na função horária, que temos ali, 2, 4, 8 e 12 horas, ele acende a lâmpada ao escurecer, quando anoitecer, né? E ele mantém a lâmpada ligada durante o período programado. Se tiver 4 horas, ele vai deixar a lâmpada ligada durante o período de 4 horas, a partir do momento que ela liga sozinha ao escurecer. Assim como 2, 8 e 12 horas, como você escolher. Se você deixar ele configurado na função random, o que acontece? Ao escurecer o ambiente, a lâmpada vai ligar e desligar por um tempo aleatório, variando entre 10 minutos e 3 horas e 40 minutos. Este processo se repete até a fotocélula identificar que a luz do ambiente aumentou, considerando a luminosidade gerada pela própria lâmpada. Isso é, você no modo random, ele vai ficar aleatoriamente acendendo e apagando a lâmpada durante esse período, até amanhecer o dia. A instalação dele é simples, é só rosquear o soquete e direcionar o sensor de leitura para o local de maior incidência de luz. A base dele é rosqueável. Você pode girar ela pelo lado direito, pelo lado esquerdo e manter a fotocélula direcionada para o local que tenha mais incidência de luz. Você pode usar lâmpadas no modelo incandescente de até 100 watts, caso elas estejam sendo usadas na posição deitada. Isso é, o soquete deitado com a lâmpada em alinhamento horizontal com o chão. Agora, se você for usar ele como está aí na imagem, em pé, você deve usar no máximo lâmpadas até 60 watts, porque o calor dela sobe e pode ocasionar algum dano no fotocélula. E lâmpada LED, lâmpada eletrônica, você usa no máximo até 48 watts. Temperatura de operação de menos 5 graus a 40 graus. Tensão de 100 a 240 volts, bivolt automático. Pode ser ligado tanto em 110 como 220. Tem o design compacto e discreto e a base giratória em 340 graus para alinhamento da fotocélula para o lugar de maior iluminação após a instalação. Vale lembrar que ele é insensível a variações bruscas de luminosidade. Vale lembrar que ele é insensível a variações bruscas de luminosidade.